30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, este é o oitavo episódio do 30 Minutos de Botafogo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Hoje vamos falar sobre a troca no comando da equipe. Sai Paulo Altoori e entra Bruno Lazzaroni, que depois de algumas experiências como interino, duas vezes, assume como técnico principal no momento que o Botafogo precisa sair da zona de rebaixamento. Eu sou o Renan Damasceno e quem está sempre comigo aqui é Tales Machado, editor de esportes do Globo e do Extra. Tudo bem, Tales? Opa, tudo bem, Renan? Mais um episódio, episódio mais quente, eu acho, dos oito que a gente fez sobre aqui no 30 Minutos de Botafogo. Quente não só pelo calor, que assola a cidade do Rio de Janeiro nesses dias, né? Está muito quente, mas o Botafogo já tem esse nome, que sempre está um pouco quente, dessa vez está mais. Ontem foi um dia, a gente está gravando na sexta-feira, dois dias depois da derrota para o Bahia. Foi um dia agitado aí, apesar que o Botafogo resolveu tudo de uma vez, né? Num comunicado só, já comunicou a saída do Alto Ori, botou um novo gerente de futebol ali, o Túlio Lustosa, e já anunciou o novo treinador. Eu brinco que quem pega a manchete do jornal Globo hoje é Lazzarone, assume o Botafogo, né? O cara mais desligado acha que voltou muito no tempo ali, né? Porque Lazzarone, mas não é aquele Lazzarone, né? É da Copa de 90 e tal, que é um cara muito bacana, aliás. Já tive a oportunidade de entrevistar o pai do Bruno Lazzarone. Mas vamos lá, estamos recebendo um cara aqui muito bacana para falar desse momento. Acho que é o convidado ideal para esse momento mais quente, faz um trabalho muito legal nas redes sociais, no YouTube. Ele é jornalista, é botafoguense, você e muitos dos nossos ouvintes aqui devem conhecer o trabalho dele. É o Daniel Brown, do canal Brown e Fogo. Brown, é um prazer te receber aqui, bem-vindo. E já vou te apresentar com uma pergunta direta, assim, e aí, foi correto ou não, ainda que o autore queira sair ali, mas você acha que é positivo ou não é essa saída do autore no momento para o Botafogo? Bom dia, Renan, bom dia, Thales. Cara, prazer é tudo meu, né? A gente receber esse biologia sempre muito bacana, a gente tenta fazer esse trabalho bem feito nesse novo ramo, né? Que obviamente tem bons legados, né? Do jornalismo corporativo, a gente vem de boas escolas, né? E como um botafoguense que também é jornalista, a gente aprende a trabalhar com algumas situações bem quentes, né? Como você bem citou aí. É curioso, Thales, porque no dia do jogo, dia 30 de setembro, né? Foi meu aniversário, completei 24 anos, e eu me lembro que durante todo o dia de cobertura, que a gente comemorava o aniversário, mas ao mesmo tempo trabalhava em diversas coisas que estavam acontecendo no contexto do Botafogo. E é muito curioso o fato de que, obviamente, por eu lembrar da data, que era o meu aniversário, eu lembrei de um ano atrás, Botafogo e Fortaleza, dia 30 de setembro de 2019, o Botafogo perdeu por 1x0 com um gol contra do zagueiro Marcelo, e o Barroca estava na corda bamba. E, curiosamente, três dias depois, o adversário seria o Fluminense, né? No Newton Santos, o Botafogo perdeu para o Fluminense, e agora o Botafogo também tem o Fluminense como adversário, alguns dias depois. O que acontece é o seguinte, aí a gente teve o Barroca demitido depois de uma derrota para o Fluminense, e antes mesmo desse próximo jogo contra o Flu, o Botafogo demite aí o Alto Ouro. Na verdade, foi um consenso, foi um grande acordo, a diretoria do Botafogo dizia que não tinha mais clima, e o Alto Ouro, ele escreveu uma carta, até afirmando que insistir em algo que estava dando errado era uma teimosia. Então, ele mesmo... Parecia mais uma mensagem de zap até, do que uma carta. Sim, exatamente. E esse é o grande problema, eu acho que a gente tem contextos, sabe? Eu acho que na situação do Barroca, para você ver, o complemento é o seguinte, o Botafogo demitiu o Eduardo Barroca, que vinha numa derrocada de quatro jogos, quatro derrotas seguidas, e o Barroca tinha a segunda maior posse de bola no campeonato naquela ocasião, em 2019. Nesse ano de 2020, o Paulo Autori tem a segunda menor posse de bola, os resultados também não vêm, e cada um tem a sua parcela de culpa. Eu acho que no caso do Barroca, ele acabou perdendo um pouco a mão do trabalho dele, foi demitido. O Alto Ouro acabou tendo um problema, eu acho que muito com o ânimo dele, eu acho que o próprio desgaste dele falar em todas as entrevistas que não queria mais trabalhar e tudo mais, isso vinha afetando um pouco o ambiente nos termos de ânimo, de clima. Só que é curioso, Thales, apesar de eu concordar com essa saída do Alto Ouro, é curioso como a gente está sempre concordando com saídas de treinadores. Os personagens mudam, os contextos mudam, posse de bola maior, posse de bola menor, mas a história parece que é sempre a mesma num clube que precisa de uma ruptura. Essa é a grande questão. É assim, me colocando aí no debate também, dando a minha opinião, eu estava para falar, é aquela coisa que fica na ponta da língua e que você não fala, e também estava para twittar isso, fica na ponta do dedo e não sai. Há muito tempo, quando começou um pouco esse movimento ali da torcida do Botafogo no Twitter, começou muito tímido, né? O Foro Alto Ouro ali, depois foi ganhando um pouco mais de corpo e aí virou a hecatombe que virou depois da derrota do Bahia. Porque o trabalho, até certo ponto, era bom e não dá para negar que o Alto Ouro, a famosa e clichê frase, tirava leite de pedra em algum momento, né? E eu quase tuitei, quase falei aqui no podcast também, que não acreditava que o Botafogo brigaria para não cair no brasileiro, a não ser que demitisse o Alto Ouro em algum momento, porque poderia ficar numa transição muito ruim, sem tempo de transição, né? A gente sabe que o campeonato esse ano, ainda mais com o Botafogo, seguindo a vida na Copa do Brasil, não vai ter tempo, não vai ter tempo para treinar. Hoje, eu já não sei se seria só isso, seria só assim, acho já que com o Alto Ouro talvez o time brigasse para não cair mesmo assim. E, na verdade, acho que é uma incógnita entender o que vai ser agora daqui para frente, né? Você estava falando do Barroca, o Barroca fez uma campanha muito boa no começo do trabalho, depois a campanha ficou muito ruim, foi demitida em uma sequência de quatro derrotas, como você falou, e saiu com um aproveitamento de 39%. Depois chegou o Valentim e o aproveitamento do Valentim foi de 33%. Então é isso, né? Troca de treinador no meio de um trabalho não é garantia em nada de uma melhora absurda no trabalho, ainda mais em uma realidade financeira do Botafogo que não tem condição de contratar um grande nome, treinador, que também não seria nenhuma aposta, né? Na matéria do Igor Siqueira, inclusive, que abre o Jornal Globo hoje falando justamente sobre isso, um dos dirigentes do Botafogo, o Manuel Renha, fala isso. Treinador, seja veterano, seja novato como é o Bruno Lazzarone, sempre aposta, né? E as trocas de treinadores que deram certo nos últimos anos do Botafogo, né? Que realmente, aí não estou falando de qualidade de futebol, mas estou falando de resultado, né? De aumentar esse aproveitamento. São trocas que a gente não sabia que iam dar certo, né? Tipo o Jair Ventura, por exemplo. Quem imaginava que o Ricardo Gomes, o treinador experiente, sairia, entraria o Jair Ventura ali, que era um auxiliado, e conseguiria sair de uma situação de zona de rebaixamento para libertadores. Dá para... aí o Botafogo depois, num movimento que eu acho os piores possíveis nos últimos tempos em relação à troca de treinador, achou que porque deu certo com o Jair Ventura, ia dar certo com o Felipe Conceição, que era outro auxiliar ali do clube, foi um desastre. Apesar do Felipe Conceição parecer ser melhor treinador do que foi na época que estava no Botafogo. Então, assim, eu particularmente acho um movimento arriscado essa quebra entre Botafogo e Alto Ori, porque é um campeonato diferente, um campeonato sem tempo, um campeonato que não dá para a gente entender. das situações diante da realidade financeira que o Botafogo tem e diante da falta de tempo, talvez colocar ali alguém que já estava no grupo, como foi o Lazzarone, seja dos males o menor, mas eu não consigo nem cravar que de fato é o mal, porque de fato é o pior aproveitamento do brasileiro, 30% de aproveitamento. Então, é um time que... E a frase do autor é muito simbólica, a questão da teimosia, persistência não é teimosia. Então, eu acho que o Botafogo entra numa grande impócrita aí. E é curioso como é que as coisas são volúteis. No episódio passado do podcast, eu afirmava aqui que justamente essa classificação contra o Vasco na Copa do Brasil daria uma tranquilidade para o Alto Ori no Botafogo. Ele tiraria um pouco essa pressão da torcida para uma demissão, e a torcida do Botafogo pressiona muito por demissões de treinadores nos últimos tempos. Mas não, veio uma derrota aí que não era esperada. Eu acho que todo mundo estava esperando o Botafogo ganhar, porque as apresentações boas vinham, apesar de que a qualidade do futebol apresentado estava caindo e os resultados não vinham, mas contra o Lanterna, em casa. Então, eu acho que o que mais pesou foi isso. Mas acho perigoso. Eu confesso que, mesmo durante as piores apresentações, os gols nos últimos minutos, nunca fiquei tão preocupado com o que pode ser o futuro do Botafogo aí. Não sei se você concorda comigo, Daniel. Claro, então, Thales. Eu, particularmente, estava muito preocupado, muito mais preocupado, talvez, por estar mais próximo do fim do campeonato no ano passado. Quando a gente teve a troca do Barroca pelo Valentim, os resultados continuaram a não acontecer. O Botafogo perdeu lá para o Vasco em São Januário, depois perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro não venceu. A última vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi justamente em cima do Botafogo, várias rodadas antes ali do fim do campeonato. Então, foi desesperador aquele momento em que, ao meu ver, um fator foi determinante para a escapada do Botafogo, para o Botafogo não ser rebaixado, porque foi um fator torcido. Eu acho que a torcida do Botafogo abraçou muito no fim. E é uma coisa que, com certeza, os clubes que estão brigando ali na zona do rebaixamento esse ano, eles podem ter problema, porque esse ano não tem torcida. Até o fim do campeonato, sabe-se lá até quando a gente vai ter essa situação sem público nos estádios. O Cruzeiro, por exemplo, na própria Série B, onde a torcida é muito determinante para o incentivo, está sofrendo muito com essa ausência de público. Só que agora, o problema é justamente esse, Thales. O Botafogo está sempre em alto mar, numa grande e inconstante maré. Às vezes de baixo, aí é técnico. E, obviamente, não é garantia de absolutamente nada. O Alto Olho vinha fazendo um trabalho que apresentava algumas ideias de construção e que tinham os mesmos erros recorrentes. É óbvio que tudo engloba, sabe? Eu acho que é impossível você avaliar um trabalho de um treinador, de um preparador, de qualquer tipo de coisa, sem analisar o que você tem em mãos, sem analisar a folha salarial do Botafogo, que é na casa dos dois milhões, que é algo baixo no nível de primeira divisão. Então, você pega a estrutura do Botafogo, o Botafogo vai ser o único clube agora, com a inauguração do centro de treinamento do Vasco, de maneira efetiva, o Botafogo vai ser o único na Série A sem um CT. Todo mundo tem um CT arrumadinho, o Botafogo treina no campo anexo do Newton Santos, que é absolutamente castigado. Só que agora, o Botafogo apresentava os mesmos erros, ofensivos e defensivos, a cada jogo. E isso acabava irritando um pouco. E, junto disso, os gols sofridos no final, a pressão psicológica. E quando o próprio Paulo Autor fala que não é persistência, é uma teimosia, eu acho que ele mesmo entende que há uma necessidade de quebra do ciclo. O que eu acho é que o Botafogo se colocou numa saia justa nessa situação. Isso foi uma coisa que a gente ressaltou lá em fevereiro. Porque, ao colocar o Autor como técnico e gerente de transição para um novo projeto, você acaba tendo um problema, porque se o Autor não desse certo, como acabou não dando e teve essa ruptura, o Botafogo perderia um técnico e um gerente. Ou seja, seriam dois cargos aí para você iniciar do zero. Do zero, mais ou menos, porque tem a situação do Lazzarone. Muitas pessoas falam que ele tinha uma participação muito intensa nos treinamentos, até mesmo por essa divisão de funções do Autor dentro do cargo de técnico e gerente. O Lazzarone era um cara que comandava bastante os treinos junto com o Autor, e eu acho que isso pode ser um ponto positivo, mas é aquilo, o cara é a cultura do moedor no futebol brasileiro. O cara perde 3, 4, ele já vai ser pressionado independentemente do nome. Ainda mais num clube que sofre de tantas coisas, principalmente na parte financeira, que é consequência da parte administrativa. Os nomes que comandam o Botafogo são os mesmos nas entrelinhas há 20, 30 anos. Se você me perguntasse, Thales, se eu apostaria no Lazzarone, eu não sei. Eu acho que seria a minha segunda opção. Eu arriscaria com um técnico interessante para se pegar no mercado, porque conhece o Botafogo também e está com vontade de trabalhar depois que aconteceu com ele no Goiás, seria o Thiago Largue. Eu acho que o Thiago Largue é um nome que tem um pouco a cara desse Botafogo que aposta em coisas novas e não me parece ser um cara mal de função e de trabalho, não. Eu acho que ele foi até injustiçado lá no Goiás. E, Brown e Thales, até para encerrar essa primeira parte aqui falando mais da questão da saída do Paulo Autuori, ficou um clima de fim de namoro, né? Na diretoria do Botafogo ali, alguns se reuniram antes, decidiram não demitir, depois o Autuori que falou, enfim, aquela história, tipo assim, o problema sou eu, né? Então, ficou um clima mesmo de fim de namoro, também um pouco por causa dessa questão da saída, né? Se esperava do Autuori que ele continuasse no clube e ir para assumir outras funções. Mas para fechar essa parte falando especificamente do Paulo Autuori, eu queria chamar nosso quadro especial de todo 30 minutos de Botafogo, a participação do Carlos Eduardo Mansur, que conhece e acompanhou muito essa nova fase do Autuori no Botafogo esse ano, que prometia bastante, mas depois caiu de produção. Então, para analisar essa passagem do Paulo Autuori, eu queria chamar o Carlos Eduardo Mansur para o quadro Fala Mansa. Olá, Renan, Thales, um abraço para o Daniel. Olha, o ambiente criado em torno da fase final do trabalho do Autuori é típico do futebol brasileiro, né? Num clube que não consegue e não tem como atacar suas grandes questões estruturais e econômicas, cria-se o consenso de que a saída do treinador ou a mudança do técnico pode ser uma chacoalhada no grupo, uma aposta quase lotérica numa mudança de peças que mova as coisas de lugar e quase que por encanto faça o time ganhar um novo rumo. O fato é que o trabalho do Autuori era administrar um enorme cobertor curto, né? Os reforços estrangeiros trouxeram muito pouca dinâmica, muito pouca competitividade, apesar de alguns lampejos de qualidade técnica. As opções de meio campo, quando ele sempre tentou usar a melhor qualidade técnica por um lado, por outro lado, ele entregava muito pouco em competitividade, em agressividade. O Botafogo era o time menos intenso do campeonato brasileiro por característica dos seus jogadores, não por falta de vontade e, além de tudo, foi perdendo aos poucos peças de velocidade, a última delas com a saída do 2 Henrique. Tanto que o Autuori passou para tentar cobrir isso, jogar com três defensores, com três zagueiros, para tentar ter a saída, o escape pelos laterais, porque, de fato, as opções de velocidade eram mínimas. Enfim, um elenco cheio de dificuldades estruturais num clube cheio de dificuldades estruturais. Pode melhorar a situação com o Bruno Lazzarone? Até pode melhorar, ele tem o conhecimento do elenco e, eventualmente, pode implementar alguma ideia nova. A grande questão que o torcedor do Botafogo precisa ter em mente é a situação econômica e o momento do clube são absolutamente coerentes com uma briga difícil no Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento. E esse problema, a troca de técnico não é capaz de atacar. Um abraço para vocês e até a próxima. Então, está aí, Carlos Eduardo Mansuro, nosso quadro Fala Mansa. Itália, você já falou um pouquinho do Bruno Lazzarone, filho de Sebastião Lazzarone, treinou o Botafogo no começo dos anos 2000, 2000, 2001, e até o Igor Siqueira, que acompanhou agora essa transição no Botafogo, até escreveu que, assim, a continuidade, a opção pela continuidade é porque o Botafogo tem um clima bom nos bastidores entre os jogadores, tudo, e uma mudança brusca poderia, de certa forma, também acarretar outros problemas. O que a gente espera, o que dá para saber sobre o Bruno Lazzarone, o Botafogo continua ou o Botafogo muda? É difícil, difícil a gente entender um pouco o trabalho dele no campo. Ele foi e comandou o time em algumas ocasiões, mas foi um trabalho muito curto, um jogo ali, dois jogos no começo do ano, esse ano. Eu lembro especificamente naquela crise do ano passado quando ele assumiu o jogo contra o Goiás, o time jogou muito bem, mas é aquilo, um trabalho muito curto, a gente não dá para saber até que ponto tem ali a mão do Bruno Lazzarone naquele jogo, foi 3x1 quando o Goiás se não me engano, numa boa apresentação de um time que vinha muito mal e que depois seguiu muito mal com o Valentim. Eu lembro que a torcida do Botafogo já escaldada e sabendo que vinha com o Alberto do Valentim começou a brincar ali e uns até falar sério fica a Lazzarone antes do Valentim assumir. Assim, a torcida do Botafogo acaba pedindo eu vi muita gente falando de Thiago Nunes, alguém também, acho que da imprensa falou de Miguel Ángel Ramírez do Independente do Vale e acho que é pelo menos 3 passos fora da realidade aí, se a gente lembrar quem o Botafogo foi atrás do mercado no passado foi o Valentim, o Valentim estava no Havaí e também na zona de abaixamento quando decidiu vir para o Botafogo. Então, assim, tem essa opção do Thiago Lá que tenho certeza que viria, que o Brown não falou, seria uma aposta, é um cara que conhece o Botafogo também, já trabalhou no Botafogo, é um técnico novo aí que poderia ser uma boa contratação também, mas assim, se o critério for conhecer o Botafogo, eu acho que ninguém melhora nesse momento do que o Bruno Lazzarone, mas eu acho difícil, não sei se o Brown tem alguma informação aí sobre, difícil de se entender se em campo a gente pode esperar alguma mudança de estilo, mudança de, eu acho que assim, tempo para isso ele não vai ter, mas se a ideia dele tem isso, se a ideia dele é essa, eu particularmente não sei. Foi uma ideia, Otález, que a gente tentou destacar, não só eu, e também foi muito de acordo com o que o meu amigo Fabiano Bandeira, que também tem um canal de Botafogo, falou muito bem, na falta de tempo para treinar, é alinhar algumas coisas que já estavam dando certo, acoplada a algumas estratégias pontuais, que é uma coisa que o Lazzarone fez bem em duas ocasiões, uma em 2018, quando o Botafogo demitiu o Marcos Paquetá e vinha, e estava no aguardo do fechamento com o Zé Ricardo, e o Botafogo jogou contra o Santos, no Newton Santos, o jogo foi 0x0, o Botafogo inclusive foi prejudicado pela vitragemina nesse jogo, teve um gol maior do Renatinho, se eu não me engano, e o Lazzarone também foi muito elogiado nesse jogo, porque ele conseguiu montar uma defesa sólida, aí a gente espera muito do que é um trabalho bem com legado a lá Sebastião Lazzarone, e o Botafogo conseguiu pontualmente atacar em algumas jogadas assim, em passos mais rápidos, em transições mais rápidas e em estratégias pontuais, principalmente bola aérea, coisa que aconteceu muito contra o Goiás, nesse jogo que você destacou, o jogo foi 3x1 e o Botafogo em contra-golpes e jogadas aéreas conseguiu marcar os seus gols, vencer a partida contra o Palmeiras, que foi o outro jogo que o Lazzarone comandou, aí já não deu tão certo, o Botafogo com muito desfalques, foi com um time bem desfalcado lá para o Pacaembu, perdeu por 1x0 para o Palmeiras, numa noite que o Diego Cavalieri pegou tudo, até pensamento, e depois eu não, eu prefiro até excluir dessa lista, que foram os dois primeiros jogos, do Volta Redonda, e Madureira, que o Botafogo perdeu no início desse ano, e o Lazzarone só estava ali de corpo, porque as ideias eram todas do Valentino, só cumpriu ordens. O que eu vejo é que ele, se tiver que mudar alguma coisa, eu acho que ele vai priorizar uma defesa um pouco mais sólida, e talvez ele não priorize tanto, e talvez ele priorize até, perdão, um ataque um pouco mais rápido, sabe, mas não tem tempo para treinar, sabe, essa é a situação, não tem tempo, e aí ele vai tentar pegar o que já está feito nesse trabalho, que ele já tem participação com algumas coisas que podem mudar para complementar em termos de resultado. para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas, para cornetar aqui o 30 Minutos de Botafogo, a gente sempre pede para os ouvintes, né, manda usar no Twitter a hashtag 30 Minutos Botafogo, 30 numeral Botafogo, porque as perguntas e observações sempre nos ajudam aqui, seja na formulação de pauta, seja na discussão do programa, e também pensando um pouco no futuro aqui, tem algumas perguntas, o Ângelo Berlim, o Daniel, pergunta sobre reforços, ele citou a questão do Ritelli, ex-esporte, ex-inter, que está livre no mercado, se seria junto ao Scarpa uma contratação que poderia fechar um ciclo de meias, Botafogo está precisando de criação, porque se o Ronda continuar jogando ali nas linhas de volante, é uma posição que, enfim, Bruno Nazário deve ficar alguns jogos fora, está machucado, é uma posição que o Botafogo está carente, o que você acha desses dois nomes, Daniel? O Ritelli foi muito bem no esporte, mas aí chegou no Internacional e teve problemas físicos, logo de cara ele teve que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, no joelho, e aí acabou perdendo um pouco de oportunidade em alguns jogos pontuais, ele até foi bem, mas acabou perdendo espaço por conta disso, e aí agora ele acaba sendo uma opção, cara, dentro das expectativas, na minha opinião não seria um nome ruim, entretanto, o Ritelli é um jogador de abertura do meio campo, o que hoje, ao meu ver, peca mais na situação do Botafogo, é a criação na meia central, porque o Nazário agora machucado, eu acho que o grande problema não é nem só o time titular, eu acho que o problema é a escassez de peças no banco, até porque o Botafogo está tendo muitos jogadores, muitos desfalques por conta de desgaste, contusão, lesão, a questão física, sabe, Botafogo, repito, é impossível não frisar isso numa análise a macro dentro de um time de Série A de futebol brasileiro, o Botafogo talvez hoje tenha a pior estrutura dentro dos times de Série A, o Atlético Goianiense, que é um time com todo respeito médio, é um time que tem um centro de treinamento, o Sport também tem um CT, mesmo não tendo grandes investimentos, então você tem equipes que se prepararam ao longo dos últimos anos e o Botafogo empurra isso com a barriga. Eu acredito que o Botafogo possa fazer contratações de meio na extrema, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique e o Luiz Fernando, eu acho que nas pontas o problema é um pouco mais complicado e aí o Botafogo vai e me arruma uma contratação do Kelvin, que em nove jogos o Lavaí fez um gol e jogou 14 jogos em dois anos e é um cara que se machuca muito, esse histórico de lesão tem que ser levado em conta antes de contratar alguém e a lateral direita, lateral direita para mim está sendo um grande problema na temporada, não tenha dúvida com a lesão do Marcinho e a saída do Fernando Barrandegui que não tem a menor condição de jogar num clube de alto nível de Série A e o Kevin, por mais que esteja atendendo o mínimo, o mínimo, também é um cara que não supre, o time acaba atacando de uma maneira um pouco desajeitada, com um jogador que na minha opinião não tem o nivelamento técnico para ser titular absoluto de um Botafogo. São algumas contratações pontuais que têm que ser feitas e sobre o Scarpa, por mais que seja difícil, eu acho que valeria muito a pena, depende muito do jogador também, mas acho que valeria muito. Otález, a gente não sabe se o Scarpa pode melhorar na leitura do jogo, mas pelo menos o índice de leitura do Botafogo vai aumentar, se é um jogador que apresenta as suas resenhas literárias do Instagram, inclusive Moleque Inseto que ele faz do Kafka, para mim, é uma das melhores resenhas do Kafka. Ele sacaneia muito o Cavalieri nas redes sociais, eles jogaram juntos no Fluminense, aquele estilão rapper do Cavalieri ele sacaneia muito. Acho que o Scarpa é um personagem, um personagem do futebol e bem interessante, acho que inclusive pelo tamanho do personagem que ele é, ele está assumindo no Palmeiras, ele vindo para o Botafogo acho que seria um personagem bem explorado. E acho que assim, já que o Brownie já falou do campo e bola com muita informação, acho que vale exaltar algo que eu exalto bem bastante nos 30 minutos de Botafogo aqui, seria mais um para entrar nesse time do Botafogo porque sobra carisma, eu acho que o que o elenco não consegue ganhar em ponto esse ano é um elenco de carisma e acho que é algo que pesou também para ficar o Lazzarone, o clima do grupo é bom, por incrível que pareça, por mais que o time seja 19º no campeonato e aí a gente não está falando de um clima bom de um time que está pouco se lixando para o campeonato, pelo contrário, é um time que me parece ser competitivo de certa forma, apesar de alguns vacilos ali, gols perdidos que são inacreditáveis que às vezes dá até uma certa impressão de displicência mas voltando a falar o Scarpa adicionaria esse carisma, essas histórias do Botafogo como essa aí que o Renan citou na questão da leitura, acho que tem muita coisa ali no Botafogo queria que o Botafogo não estivesse tão mal para a gente discutir assuntos mais leves aqui nesse podcast, talvez falar da pizza do Babi aí que dentro da nossa equipe que era o Globo ali, foi um assunto mais falado para quem não viu tem até no meu Twitter vocês podem procurar lá o Babi compartilhou uma pizza que recebeu na segunda-feira não sei se você chegou a ver, Brown, a pizza ali com calabresa quatro queijos portuguesa e um meio de chocolate em M&M's um pimentão misturado no meio do chocolate ali uma coisa meio de uma aquele pimentão verde com M&M eu sonhei com aquilo chocolate misturado quando o Babi começou no banco se o Paulo Autori fosse um técnico paulista eu falava foi punição porque para paulista ver aquela pizza ali não deu não um ketchup a mais um ketchup a menos ali também tanto faz essa discussão não faz mas o Brown por falarem culpados a segunda pergunta que a gente recebe aqui é do professor Marcos Carvalho e ele falou assim André Brown Daniel Brown poderia desistir de fazer aniversário para não zicar o Botafogo foi seu aniversário esse dia foi foi quarta-feira e vou te falar Marcos é um vacilão além dele acabar com a minha moral aqui no programa ele é meu professor de inglês meu amigo e meu professor de inglês no EAD e matou a aula você vê o professor matando a aula você é tão sem moral sem moral Marcos Thales o que esperar do Túlio Lustosa é outra mudança agora para o Botafogo essa um pouco mais interna uma temporada muito estranha uma temporada que vai entrar em 2021 então assim a questão de planejamento também dificulta bastante internamente a chegada dele também o que muda para o clube olha eu acho é um ano estranho mas ainda que seja um ano estranho às vezes o Botafogo consegue ser mais estranho que um ano a gente está aqui a gente gastou um tempo desse podcast aqui inclusive falando sobre reforço a gente está em outubro a gente começou outubro agora a gente está falando sobre reforço como se o Botafogo precisasse montar um time ainda e de fato precisa porque perde muito jogador perde jogador o Botafogo no futebol de hoje até para perder jogador você precisa de planejamento é o que faz o Grêmio por exemplo e mesmo assim é muito difícil o Grêmio perde o Cebolinha e tem já um menino pronto para substituir que é o PP e mesmo assim com esse planejamento todo o Grêmio tem agora uma proposta de 100 milhões para o PP do Porto então assim o Botafogo perde sem planejamento não poderia jamais ter perdido o Luiz Fernando se tinha a possibilidade de vender o Luiz Henrique são coisas assim de montagem de elenco então assim a gente está na 12ª rodada estamos em outubro apesar de ser um ano estranho é difícil pensar o que o gerente de futebol vai fazer nesse momento no ano eu acho que se houver um relacionamento com o grupo dependendo de como vai ser a percepção do grupo com esse cara que vai gerir esse vestiário a gente vai ver como é que vai ser o caminho independentemente da história que ele tem o Túlio inclusive está no Muro dos Ídolos se você for lá em General Severiano o Túlio está ali do lado dele bem perto de onde está o Louco Abreu de onde está o Sandro e vamos ver se ele vai continuar ali eu até brinquei se ele fizer besteira alguém vai lá com uma pazinha ali vai meter uma mão ali porque a pintura dele não é aquelas que nunca vão sair ele sabe que ele está lá mas não é ele não é um garricho um Newton Santos então assim a mão de tinta pode passar lá a qualquer momento ele é um cara que marca muito pelo contexto que o Botafogo viveu claro não tenha dúvida disso mas assim como o próprio Sidorff que está ali no muro porque é uma grande estrela internacional mas enfim o Túlio falando um pouco de trabalho se você pegar resultados no Sobradinho por exemplo onde ele começou subiu da B para A do campeonato lá de Brasília aí depois ele foi fazer alguns trabalhos na Tombense aí eu não lembro se foi antes ou depois mas aí ele foi para o Goiás certo se eu não me engano foi em novembro de 2017 ele chega no Goiás alcançou o objetivo tem muita identificação o Goiás pois é subiu para a primeira divisão e conseguiu classificar para a Sul-Americana mas agora em alguns termos ele acabou errando muito eu acho que ele foi um cara um pouco ineficaz em algumas contratações eu acho que o Goiás para aquilo que podia investir investia mal em alguns jogadores e isso tinha algum dedo do Túlio muitas demissões de técnicos como por exemplo do Barbieri em 2019 mas enfim o Túlio vai chegar para gerir o vestiário no Goiás ele era diretor executivo no Botafogo ele vai ser um gestor do vestiário ele não vai ter a carta branca por exemplo com o Anderson Barros tinha de maneira bem errada para mandar e desmandar no futebol do Botafogo lá ele vai gerir o vestiário eu acho que no Brasil infelizmente em 2020 a gente ainda está nesse nível do cara que chegar a dar uma entre aspas chacoalhada no grupo isso pode sim ser um diferencial pelo menos em termos de relacionamento dizem ser um cara bem tranquilo com uma boa chegada nos jogadores vamos ver no que dá eu sou um pouco suspeito para falar só para finalizar eu sou um pouco suspeito para falar porque eu quando era criança eu era muito fã do fã mirim mesmo do Túlio inclusive a minha primeira vez no Maracanã eu entrei de mão dada com ele pedi para entrar com ele ao invés de Dodô enfim é um cara que eu sou suspeito para falar mas dirigente é outra coisa vamos ver como é que se sai isso aí Daniel, tarde a gente já está indo aqui para a reta final do nosso podcast estamos aqui entrando nos nossos acréscimos que é aquele momento que a gente faz um palpite rápido das próximas rodadas dos próximos jogos do Botafogo que agora ganham dois jogos que ganham uma importância tremenda para o restante da temporada começando pelo Daniel que é nosso convidado de hoje Fluminense em casa e Palmeiras em casa Daniel, quantos pontos dá para o Botafogo fazer nesses dois jogos? Olha, sendo juntando um pouco do otimismo com a realidade sendo até um pouco mais otimista que o normal eu acho que quatro pontos seria muito bom para o Botafogo acho que num clássico o Botafogo pode tentar arrancar uma uma virada de chave aí com um ânimo a mais pode conseguir uma vitória contra o Fluminense e acredito que bem a cara de Palmeiras e Botafogo esse ano um empate pode acontecer são os dois times que mais empataram no campeonato e tem um agravante né cara que é o Gatido o Gatido talvez possa ficar de fora desses dois jogos um por conta de uma lesão de algumas dores que ele ainda está no joelho e da convocação para a seleção paraguaia a partir do jogo contra o Palmeiras o jogo contra o Palmeiras exatamente Thales, quatro pontos agora cairiam muito bem né? Cairiam muito bem para o Botafogo acho que quatro pontos cairiam bem seis pontos aí seria alçar o Lazzarone no próximo podcast que a gente estaria pedindo o Bruno Lazzarone na seleção brasileira no lugar do Tite mas eu acertei por duas semanas consecutivas dando palpites e aí resolvi ser otimista falar que o Botafogo ia fazer seis pontos nesses dois jogos e deu no que deu né? pô então meus palpites estão sempre misturando um pouco de opinião e superstição como deu errado eu volto a ser eu volto a ser pessimista que aí para ver se dá certo eu acho que a gente não tem como dar outro palpite para o Botafogo Palmeiras que não seja empate acho que a pessoa que acha que é outra as probabilidades são maiores quanto o Palmeiras o empate acho que quanto o Fluminense o Fluminense vem bem também acho que o Botafogo acaba ficando nessa cena de empate de novo lembrando da minha intenção ao dar esse palpite qual é? tá certo gente é isso o tempo esgotado do nosso oitavo 30 minutos de Botafogo podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente a torcida alvinegra nessa conversa a gente conta com convidados e equipes de esportes do Jornal Globo que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias lembrando nos enviem perguntas sugestões com a hashtag 30 minutos Botafogo 30 numeral minutos Botafogo e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais de O Globo Underline Esportes e nossos perfis pessoais Daniel muito obrigado espero que você venha mais vezes aqui em momentos mais leves que a gente possa conversar mais tranquilamente contar histórias de Erick Mancada e que não seja outro momento tumultuado isso é o que a gente espera é um pouco difícil nesses próximos dias mas se tiver que voltar numa situação até mais fervorosa a gente volta foi um prazer enorme uma conversa ótima um papo ótimo pra abrir aqui essa sexta-feira já com notícias complicadas mas foi muito bom muito obrigado Renan muito obrigado Tales e com certeza mais participações aí virão agradeço demais o espaço desse elo entre independente e corporativo que é extremamente importante e saudável muito obrigado Daniel Tales semana que vem estamos aqui de volta isso semana que vem estaremos aqui de volta a gente falou onde a gente acha só pra finalizar aí Daniel onde é que a gente o pessoal que tá escutando a gente acha aí o seu trabalho onde é que fica um abração pra todo mundo até semana que vem bom principalmente no YouTube e no Instagram Instagram a gente alcançou 50 mil seguidores recentemente arroba Brownie Fogo B-R-A-U-N-E e no YouTube é a mesma coisa youtube.com barra Brownie Fogo alcançamos aí 46 mil inscritos recentemente também e tem o Fute Brownie que é um canal de futebol geral que eu tô fazendo também que eu já tô começando a incorporar Brownie que é B-R-A-U-N-E né Daniel exatamente como se escreve lá a estátua Alberto Brownie lá em Friburgo ah exatamente então tá certo gente edição deste podcast é de Matheus Corrêa coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado semana que vem estamos aqui de novo um abraço tchau 30 minutos de Botafogo o podcast do Globo 100% dedicado torcedor ao vinígro e aí tchau